Música O professor Zigomar Menezes de Souza tomou posse da diretoria da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. A cerimônia realizada em julho no auditório da faculdade, marcou o início da gestão para o quadriênio 2015 a 2019. Um dos setores priorizados vai ser a graduação. Nós estamos com empenho e com muita força de vontade de fazer uma renovação do quadro de disciplinas, mexer na grade, tornar o curso mais atrativo para os docentes. Nós também temos a vontade de fazer uma criação de um novo curso de engenharia atrelado com o curso que já existe. Seria um curso noturno para aproveitar o espaço físico e o quadro de funcionário que nós temos já na nossa faculdade. Em um discurso em que agradeceu cada pessoa da faculdade, José Teixeira Filho, que deixou o cargo, optou por focar em gestão de pessoas e melhores condições de trabalho na unidade. Mas não deixou de pontuar as principais realizações do período. Nós inauguramos logo no início da gestão um espaço para os alunos estudarem. Esse espaço permanece aberto 24 horas por dia, todos os dias da semana e só ele é fechado no recesso. Então isso é uma garantia que os alunos tenham espaço para se desenvolver seu estudo. Além disso, nós conseguimos um espaço para a atlética e também inauguramos um espaço que eu chamo de espaço discente. Que é um espaço que os alunos podem desenvolver suas atividades extracurriculares. Que é algo que eu acredito que seja muito interessante desenvolver também na escala da própria Unicamp. Além de ações que eu acho importantes junto aos coordenadores de graduação, pós-graduação e extensão de pesquisa, onde nós tivemos uma excelente harmonia entre os coordenadores e conseguimos vários avanços em todas essas áreas. José Tadeu Jorge, reitor da Unicamp e professor da FEAGRE, destacou o momento de renovação na unidade, com projetos que devem não só manter, mas elevar a qualidade do ensino e da pesquisa. Acredito que a Faculdade de Engenharia Agrícola ainda precisa cuidar mais da otimização do uso dos seus espaços. Um curso noturno seguramente seria extremamente relevante nesse sentido. E aumentar continuamente a qualidade dos seus trabalhos, podendo contribuir mais ainda para o desenvolvimento do setor agrícola brasileiro. Legenda Adriana Zanotto